Quero você por inteiro, só pra mim Vem amor, vem ligeiro me seduzir Só meu, o seu amor Vai ser marcação serrada Aonde você for Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca e minha boca Ser seu violão do redilhando Me deixas louca Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abre todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me cansar dessa paixão Tento com seus pés, me dê as mãos Por isso, onde você for, eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca e minha boca Ser seu violão do redilhando Me deixas louca Eu quero ouvir vocês agora Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês agora, só vocês, vá Eu quero ouvir vocês agora, só vocês, vá Quero você de janeiro Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Pra ser sua mulher, pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero suas pernas em minhas pernas Eu quero sua boca, sua boca e minha boca Eu vou ser seu violão do redilhando Me deixas louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca O que é isso?